Vamos fazer essa parada direita Escolhe a posição que você quer me dar De frente eu vou botar, de quatro vou encaixar Encaixar, encaixar, encaixa, encaixa, encaixa Escolhe a posição que você quer me dar De frente eu vou botar, de quatro vou encaixar Com me caixa, com me caixa 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 Escolhe a posição que você quer me dar De frente eu vou botar, de quatro vou encaixar Com me caixa, com me caixa Com me caixa, com me caixa Com me caixa, com me caixa E 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 caixa... O que você quer dizer? O que você quer dizer?